E fala galera, o Id aqui pra mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez, vamos trazer pra vocês algumas informações importantes sobre o Minecraft 1.20, cara. A atualização que tá chegando pra gente agora, que na verdade chegou hoje, né, velho? A primeira beta, tanto pro Minecraft Java e Bedrock, chegou hoje, tá ligado? Se você não viu, eu fiz uma review completinha aqui no canal, mostrando os novos recursos que chegaram aqui pra 1.20 ou 1.19, cara. Você vai entender o que eu tô falando agora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo pro vídeo. Se liga só, eu tô aqui na tela do meu PC, cara. Eu tô no site oficial do Minecraft, onde eles passaram basicamente a x-log do Minecraft 1.20 com os camelos, com os conjuntos de madeira de bambu. Temos também a nova estante, que no caso é a estante de livros novos, que dá pra você colocar 6 livros. Temos as placas suspensas, que são os letreiros, né, tudo bonitinho. E temos novos sonhos, inclusive, velho. Sonhos aí pra madeiras do Overworld, pra madeira do Nether e também pra madeira de bambu. Temos três sonhos diferentes pra cada tipo de madeira, né, velho? Só que o que me interessou mais, cara, não é isso aqui. Além dos recursos experimentais que chegou pra gente no Minecraft Java, temos aqui uma parte interessante, cara, que eu quero estar lendo com vocês. Que no caso, é essa primeira partezinha aqui, ó. Basicamente, eles estão lançando o primeiro snapshot para a 1.19.3. Aí você pergunta, Wendy, 1.19.3, os camelos, os bambus, é tudo pra 1.20? Calma, calma, cara. Calma, fica tranquilo. Olha o que o Adrian tá falando aqui, mano. Você pode estar pensando que a snapshot seria pra 1.20, mas os tempos estão mudando. No futuro, estamos adotando uma abordagem um pouco diferente de como lançamos versões secundárias e principais para o Minecraft Java Edition, tá? Ele deixou específico que seria pro Minecraft Java Edition. Eu tava dando uma lida aqui na X-Log da versão Bedrock, né, velho? E eles não falaram nada relacionado a isso que a gente acabou de ver da X-Log do Minecraft Java. Então, basicamente, no Java Edition, vamos ter aí, vamos ter uma abordagem diferente para os lançamentos das versões secundárias e principais. Continuando lendo, né, velho? Essencialmente, lançaremos versões menores com mais frequência. Você pode descobrir mais detalhes sobre isso em um post aqui. E aqui depois ele vai falar um pouco mais sobre a snapshot, apresentando aqui as alternâncias de recursos que... É meio que a jogabilidade experimental que a gente tem no Minecraft Bedrock, agora pro Minecraft Java, que no caso vai ser liberada na 1.19.3 oficial, tá? Eles estão implementando isso agora pra ser um recurso beta, pra na 1.20 oficial eles lançarem como versão oficial. Mas você vai poder estar jogando com esses recursos, né, velho? Os camelos, os bambus, na 1.19.3. E aqui nós temos aqui, mano, meio que um artigo sobre as versões futuras do Minecraft, tanto principais como secundárias. E aqui tá dizendo que no caso do Minecraft Java Edition, vamos ter vários lançamentos secundários por ano. Olha que da hora, velho. Vamos ter vários lançamentos ou versões secundárias por ano, incluindo conteúdo e melhorias que achamos que estão prontas para serem lançadas. Esse método é mais fácil e rápido do que esperar uma versão principal que esteja pronta para ser lançada. Essas versões principais ainda serão lançadas anualmente, contendo correções, melhorias e alterações técnicas. Exemplificando pra vocês, uma versão principal é, por exemplo, 1.18, 1.19, 1.17. Foi as versões principais que a gente recebeu aí com os recursos novos. E versões menores vão ser meio que as ramificações delas. Como, por exemplo, a gente tem agora a 1.19 oficial, mas temos já a 1.19.2 oficial. Então, essa seria uma versão menor. Como a gente vai receber também a 1.19.3, já com esses recursos novos. Então, essa é uma versão menor que vai ser implementada no Minecraft Java. E espero que isso chegue para o Minecraft Bedrock também, que acredito que vai chegar. Só acredito que seja logo, né, velho? Espero que esteja logo essa versão para o Minecraft Bedrock também. Então, de acordo com a Mojang e os desenvolvedores, o Minecraft Java vai receber vários lançamentos de versões secundárias por ano. Que podem incluir, né, velho? Conteúdos prontos e também conteúdos novos, tá ligado? Mas, obviamente, vamos ter as versões principais, que é, por exemplo, 1.20, 1.21, 1.22, anualmente, tá ligado? Então, pra ficar claro, vamos ter aí a versão 1.20, certo? Vamos ter recebendo os recursos na 1.19, assim como a gente recebeu, inclusive, lá na versão Bedrock, né, velho? Foi 1.19.50.21. E aqui a gente recebeu a 22W42A, uma snapshot da 1.19.3, fechou? Então, tá explicado aí pra você, meu querido. Se você não entendeu, volta o vídeo. E, obviamente, se você não entendeu no vídeo, vai ter o link aqui na descrição, tanto da Xangelog como do artigo, pra você tá lendo com mais calma e tá entendendo melhor do seu jeito, tá ligado? Mano, brigadão aí por você ter ficado no vídeo. É nóis, até o próximo vídeo. Um beijão no coração, falou e fui!